Oi gente, vou fazer esse vídeo com esse solo desse lindo louvor Espírito Santo Peço pra vocês, por favor, por gentileza, se inscrevam no meu canal, deixem aquele joinha Me ajudem a bater o mil inscrito, que Deus irá recompensar vocês grandemente Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal